No Bahia, Tarantini cobrou falta da direita, o elegante Bobô aproveitou de cabeça, não deu chances para o Paulo Vítor não, 1x1 festa na Ponte Nova. Aí o Bahia, caminho de ser campeão brasileiro, e aí a virada, surgiu no segundo tempo, jogada do inteligentíssimo centroavante Charles, ele tentou, o Paulo Vítor defendeu, e depois da rebatida na zaga, o volante Gil aproveitou 2x1 Bahia. A outra semifinal, o Grenal do Século deu 0x0 no Olímpico e agora Beira Rio, o lançamento aí foi do Ailton em São Paulo para o centroavante Marcos Vinícius, lembra dele? Jogou no São José de São José dos Campos no Vale do Paraíba em São Paulo, ele de canhota bateu no canto esquerdo de Taparel, o 3 do Internacional era Guirre Garay, que depois jogaria no Palmeiras em São Paulo. Tá aí, a torcida do Grêmio comemorando 1x0 no Grenal do Século, aí o empate do Colorado, o Edu Lima chutava forte, cobrou falta, Nilson o errante, cabeceou forte, não deu chances para o Mazzaropi, 1x1, empatado o Grenal, que jogo importante. Agora a virada do Inter, vem novamente com o Nilson, o ponta Maurício saiu de bom amigo, e Ayrton também, e bateu cruzado, Nilson sempre bem colocado, só empurra 2x1. O 16 do Inter era Diego Aguirre, e o 6 do Grêmio, Luiz Eduardo. Tá vendo? Deu o Inter, deu o Bahia! Campanhas iguais nas semifinais, um empate e uma vitória por 2x1, levaram Bahia e Internacional de Porto Alegre à decisão de 88. O Inter de Porto Alegre disputaria sua quinta final de brasileiro, realmente uma proeza, a segunda consecutiva depois do vice em 87. Vamos relembrar o time do técnico Abel, o Abelão, há 10 anos? Vamos? Tafarel, Claudio André Tafarel Merlin, Luiz Carlos Vinc, que rodou o Brasil, Aguirre Garay, pancada, Norton Cabeludo Norton, e Casemiro, lateral esquerdo, que jogou também no Grêmio. Norberto, Luiz Fernando, e Luiz Carlos Martins, um jogador muito regular. O ataque com Maurício, que foi herói do Botafogo no Rio de Janeiro. Nilson, o errante Nilson. E Edu, o Edu que chutava muito forte. Aí o Internacional, e agora o Bahia, em 88, pela primeira vez finalista de um campeonato brasileiro. Apesar que o Bahia foi campeão da Taça Brasil em 59, com o Nadinho, com o Vermelho, com o Alencar, com o Vicente Anenar e com o Flávio. Grande time do Bahia em 59. Mas vamos ver o Bahia do Evaristo de Macedo em 88? Vamos lá. Um time que a boa terra jamais vai esquecer. Ronaldo, goleiro. Dá um assusto, mas tinha sorte. Sarantini. João Marcelo. Claudir. E o Paulo Robson, o patinho feio que jogou no Santos. Paulo Rodrigues, muito regular. Zé Carlos, incansável. E o Bobô, o cérebro do time. Gil na ponta. Charles, que encantou o Maradona. Onde você está, Charles? E Marquinhos, um time maravilhoso, não é Bahia? Bahia! Aí você revendo jogadores inesquecíveis, a gente homenageando a Bahia, você de Porto Alegre, você do Rio Grande também. Vamos aos dois jogos que decidiram o brasileiro de 88. E olha que o Bahia foi campeão brasileiro em 88, foi o segundo título nacional, fora de Salvador, hein? Em 59, ganhou do Santos na Vila Belmiro e ganhou a Negra também no Maracanã. Perdeu em Salvador. Em 88, ganhou em casa na Fonte Nova, lotadíssima, você vai notar na sequência, 2x1 do Inter. E lá em Porto Alegre, segurou 0x0 e comemorou o título. Vamos ver? Aí, então, primeiro jogo, 3 gols na Fonte Nova com virada do Lima. Recebeu do Luiz Carlos Martins, cruzou rasteiro, zagueiro João Marcelo, não alcançou, não. E Leomir, ex-fluminense, marcou na saída do Ronaldo Passos. Aí, de novo pra você, Aloporto Alegre. 1x0 internacional, mas a virada seria fantástica do time do Bahia. Para a alegria da Fonte Nova, que recebe o mais alegre torcedor de futebol do Brasil. Ninguém torce melhor do que o baiano. Aí, o hábil Zé Carlos recebeu do Gil e colocou da cabeça de Bobô, que venceu ao Taparé. O Bobô que faz, hein? Tudo igual 1x1. Depois, o São Paulo pagaria uma verdadeira fortuna pelo Bobô. Tá aí o Bobô, camisa número 8. Jogador inteligente, jogador que fala bem, que fala fácil, que jogava maravilhosamente também. E o tanto que o Charles era inteligente, hein? Ô, Charles, o que aconteceu com você, Charles? Onde se viu isso, Charles? Você era jogador de Copa do Mundo e foi campeão brasileiro em 88. Parabéns, mas foi muito pouco. Olha que beleza. Ninguém torce melhor neste país do que o torcedor baiano. Sorria, você está na Bahia. Segundo no Bahia. Agora, Zé Carlos recebeu de marquinho e acionou o Osmar. O rapidíssimo Osmar. Avançou e cruzou após a dividida entre Charles e Aguirre Garay. Bobô marca mais um. Festa incrível do Bahia, que levava vantagem contra o Inter no Beira-Rio. Levou o 2x1 para Porto Alegre. Aí era só empatar em Porto Alegre. Comemora, Bahia. Que momento inesquecível. Imagens históricas na vida do Esporte Clube Bahia. O Bahia que já teve o vermelho, o Alencar, o Nadinho. Está aí o Bahia, campeão brasileiro de 88, com este 2x1. E o 7 ali, ó, é o Osmar. Onde está você, Osmar? Agora, imagens do título do Bahia. O 0x0 daria como deu o título ao Esporte Clube Bahia. Está aí o Zé Carlos para o Osmar. Que chance que teve o Osmar. Pé direito, ó. Mas o Taparel pega. O 0x0 deu o título brasileiro de 88, o Bahia. O Internacional atacou, atacou. Mas o Dulcídio, o Vandele Mosquilha, pitou. E acabou o sonho colorado. Aí o goleiro Ronaldo. O goleiro Ronaldo no Bahia. Esse é o João Marcelo, que jogaria depois no Grêmio. Aí o Paulo Rodrigues, como jogava a bola. O Paulo Rodrigues também, o pavilhão do Bahia. Festa do Gil, do Tarantini. Substituto do Zanatta, que o Paulo Maracajá vendeu a peso de ouro para o Palmeiras. Está aí a festa do time de Evaristo de Macedo. Lembra dele, técnico, até outro dia do Corinthians. Eu estou dizendo lembra dele, porque o Evaristo está sem clube. Desde que saiu do Parque São Jorge. Está aí o Evaristo, um dos maiores centroavantes que o futebol do Brasil teve.